Fala galera que assiste o nosso canal, bom dia! Aqui é o Cleiozinho da Pesca, Cleiozinho da Praia do Futuro Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no nosso canal Deixe seu like, acione o sininhozinho aí para ficar recebendo as nossas notificações Galera, hoje eu estou aqui com o meu irmão Cleio Ele já está lá dentro, está longe, mas dá para você ver lá, aquele pontinho vermelho Hoje eu estou aqui para fazer aquela pescaria em Itarrafa Hoje aqui na Praia do Futuro, aproximadamente aqui na pracinha da 31 de Março Maré está abaixo Vários países na praia Que dificulta também um pouco a nossa pescaria Porque as peixas Elas Elas se assustam e vão muito para o fundo Mas a gente vai aí e vai tentar pegar elas Daqui a pouco a gente mostra o resultado aí da nossa pesca Eu quero agradecer desde já a todos vocês que estão me seguindo Que estão nos ajudando, nos comentando, nos comentários E é isso aí galera Peço desde já que Deus reabençoa a vida de todos vocês Um abraço Vamos lá, vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fala meus amigos do canal Olha aí o lance que eu dei agora Em cima Faz sardinha galera Olha aí o tanto de sardinha que veio agora nesse lance Graças a Deus O almoço, o almoço de hoje já que está garantido É o leiozinho da PF Ninguém quer não, viu? Quer nada, mano, nada E aí? Você aqui Acompanha a gente no nosso canal aí, ó Se inscreve Deixa seu like, dá um apoio pra nós aí E a gente vai tentar tirar elas daqui Que tá um bocadinho Embaraçada, galera Valeu E aí, galerinha do canal Pega mais um lance que eu dei aí agora, ó Já acabou de dar o lance Que eu pego mais nada aqui Agora eu dei o segundo lance Bem mais nada aqui, ó Onde Jesus, queridos a Deus Deus tá me abençoando E tô conseguindo E já o almoço e a janta da Guaricaba Aí um abraço pra vocês Se inscreve no canal Deixem seu like Me ajuda aí no canal Um salve e sujeito da pesca E eu conheci da PF Valeu, galera Aí, galera O tanto de peixe que veio agora desse lance, ó Algumas tainha Aliás, tá mataranazinha Sauninha pequena, né? De palmo E Umas Umas sarginhazinhas aí, ó Viveu Isso aí a gente vai Cozinhar elas Na panela de pressão No molho, galera É mesmo que tá comendo Aquelas enlatadazinhas, né? Só que Bem mais gostoso E bem mais saudável Meu irmão Gleib Também já tá ali, ó Desculpa aí o tremor Meu irmão Gleib Tá ali também Tentando pegar umas ali O sufista passou por nós agora Diz que Lá dentro é um cardume E a gente tá esperando elas encostarem A maré tá enchendo Fala meu povo Consegui dar mais um lance aí, ó Acabei de pegar mais essas Não deu pra mim filmar na hora Mas tá aí mais Outro lance que eu dei, ó Aquelas que eu tinha pego Já tão aqui dentro do balde Como você vê aí Isso daqui já foi o segundo lance Desculpa aí Por não ter dado Tempo Ter filmado Eu saí de dentro Trago com elas Mas é isso aí E valeu mostrar o peixe Aí galera Resultado Da nossa pesca hoje Tá aí as tainhas Tá aí os nossos Anóis Essas sardinhas Aí tem uns 4 a 5 kg de peixe Graças a Deus Deus vem nos abençoando Vou colocar aqui no nosso balde Aqui, ó E é isso aí galera Sardinhas Saúna Itamatarana Galera Quero agradecer desde já A todos vocês que assistem aí O nosso canal, viu Saúna Itamatarana Você que não é inscrito ainda Se inscreva Deixa seu like Dá um apoiozinho pra nós aí No nosso canal Eu agradeço desde já Um abraço A gente vai colocar agora O óleo E pronto Colocar agora uma pitadazinha de sal Sal é a gosto E pá De jeito que tá aí Meus amigos É só botar na panela de pressão Olha aí Que lindo que tá ficando aí Olha Nossa, as sardinhas Pronto Aí agora é só colocar na pressão Por 40 minutos Pronto Agora eu coloquei na panela de pressão E vou deixar pegar a pressão Por 40 minutos Depois dos 40 minutos Eu mostro aí o resultado Pronto galera Já apaguei aqui o fogo Já tirei a pressão Agora Vamos dar uma olhada Como foi que ficou aqui Aí como ela ficou Só no molho Só no molho Pronto 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 Pronto